Olá, galera do YouTube, eu sou o Giammas, podem me chamar de Jin e sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio de Honkai Impact 3 e hoje eu vou fazer um tipo de react, um react do trailer 2.9 do Honkai Impact 3, que é um patch que vai chegar mais pra frente aí, a gente vai ver que certinho. Honkai versão 2.9, ali ó, visual data, ok? The Secret Project's Beginning. Ou, o projeto secreto está começando, está iniciando. Deixa eu ver aqui, es, file index, blá blá blá, eden star, quantum sea, não faço ideia que for essa. Greysnake. World Serpent. Olha, esse negócio de World Serpent, não dá pra saber se é uma, se vai ser um boss que muitos de players vão enfrentar, ou se é o nome da, 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 da organização. Parece que tem uma outra organização que o nome dela é serpente ou cobra, alguma coisa assim. Então pode ser uma menção a essa nova organização aí que nós vamos enfrentar no jogo. Então pode ser uma dessas duas coisas. Ou é um boss, ou é essa organização aí daquele cara que eu mostro agora há pouco aqui atrás, aqui ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Volta um pouquinho mais. Esse cara aqui ó, entendeu? Entenderam? É isso aí. Então, ou é um boss, ou é a organização daquele cara ali. Basicamente isso. Aí a rework da Mei. É, eu já tinha mostrado pra vocês, já estão ligados já. King of Frozen. A nova Rita. Até que enfim, é um personagem que literalmente congela, né? Graças a Deus. Porra. Ali na direita, ali ó, você pode ver que tem um personagem de óculos. Se eu não me engano, ele é o primeiro Hasher. Do, do, acho que o jogo primeiro. Eu acho que a Selene é a segunda. Eu acho que a Selene é a segunda. Então esse aqui deve ser o primeiro. É, deve ser isso aí mesmo. A mina ali de trás, não sei quem que é. Loirinha. E aqui é, né? Os eventos, né? Vai dar pra pegar essas duas roupas aí. Essa daqui é a da... Da... E aquela dali da... 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 Eu acho que a da... A da... A da Fuca é de graça, se eu não me engano, essa roupinha. A da Himeko, eu não sei. E vai ter um novo espaço no dormitório pra você colocar esses personagens, é. Um mais estilo China. Que o jogo é da China, pra quem não sabe. Bom, é isso aí. Esse daí é o trailer da nova versão que tá chegando na China agora. Então vai demorar um pouco pra chegar no nosso aqui, mano. Uns meses e pá. Eu ouvi falar que a deusa Kena já tá aí no servidor global aí. Eu avisei vocês que ela estaria no... Ela chegaria em janeiro, no finalzinho de janeiro. Ou começo de fevereiro. Eu lembro o que eu falava pra vocês. Eu não lembro se eu falei isso em vídeo. Mas eu lembro que eu falei isso para as pessoas que me perguntavam. Quando que a deusa Kena ia chegar. E eu falei pra vocês que chegaria nessa data. E ela realmente vai chegar nessa data. Né? Porque... Dá pra você teorizar facilmente quando que vai chegar a personagem, de acordo com o tipo. Então, é boa sorte para quem for pegar a deusa Kena e tal. Fique à vontade para ver os vídeos meus da deusa Kena aí. Eu testando. Vocês podem dar uma olhadinha e... Na verdade, vocês mesmos podem testar ela quando ela chegar no servidor de vocês. Vai ter um evento e tal. Lembrando que a deusa Kena é uma personagem limitada. Ou seja, depois que acabou o evento dela. Não vai dar pra você pegar ela mais. Por causa que ela não vai ir no... No... No standard supply. Ela não vai estar lá. Então... Não pegou? Já era. Você vai ter que esperar alguns meses e talvez ela voltar de novo para tentar pegar. Só assim. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no meu canal. Deem like para me ajudar. Que de graça. E é isso aí. Nos vemos numa próxima flor pra vocês. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.